Estamos passando agora na segunda divisa aqui do estado de Rondônia com o Amazonas Aquela situação que eu acabei de comentar ali atrás A questão da divisa do estado de Rondônia, do Amazonas, ele vem e volta e tal E a BR sai cortando E aí acaba passando, tendo duas divisas de estados E aqui na frente já tem uma obra, né? Tem uma obra aqui Estão fazendo aqui um bueiro Estão recuperando aqui uma área que teve problema durante o inverno E agora no verão eles estão trabalhando aí, ó Arrumando Colocando aqui estubão de bueiro aí pra Estão fazendo uma nova tubulação ali naquele garapé Porque durante o inverno o peso de água é muito grande Estão recuperando Agora olha só esse portal aqui da fazenda aqui, ó Eita brutalidade Sem areia, né? Talvez essas carretas estão levando material lá pra BR319 no sentido Lá no trecho do meio, onde tá Onde é o trecho de barro, né? Eles levam material aqui do estado de Rondônia pra lá E vamos que vamos E a rocha aí Olha só Quantidade de material aqui, pessoal Pra arrumar a BR aqui Nós estamos no trecho entre Porto Velho e Humaitá Na BR319 Já tô vendo poeira ali Significa que eles removeram o asfalto antigo Estão fazendo um novo asfalto nesse trecho, ó Olha do lado aqui, ó Quantidade de areia aí, brita Olha só Tirar o asfalto e não botar mais, né? Aqui eles fizeram uma capa de pedra, né? Fizeram uma capa de pedra aqui, bruta E estão levantando a BR nesse trecho aqui Aí chegando aí atrás o ônibus, passageiro Faz aí o percurso de Porto Velho e Humaitá O dia tá bom, né? O dia tá bacana Ali na nossa frente, à esquerda Tem um local De arquivo do material Caçamos descarregando ali Tem uma Tem uma prancha, uma carreta ali também É isso aí Estamos por cá E a BR319 tá sofrendo aqui Nesse trecho entre Humaitá e Porto Velho Sofrendo uma Uma mudança Estão levantando mais a BR aqui nesse trecho Estão colocando um asfalto novo Carro de apoio da empresa Jubiraca tá aí na frente Olha só Carretona que vem aí Carretona Carretona Uma prancha, né? De carregar os tratores aqui da Da obra Então vamos seguir Liberado pra gente seguir E olha só Siga Bonequinho, sabe? É E olha só aqui As máquinas aqui no trecho Trabalhando Eles estão fazendo Uma capa de pedra Aqui no quilômetro 875 Uma capa de pedra Olha só aí É porque durante o inverno Esse trecho Eles soltam o asfalto Eles estão fazendo uma mudança aqui Fazendo uma capa de pedra Pra meter um asfalto novo Olha só Ali já tem uma Estão fazendo os procedimentos aí E o período que eles tem que fazer É agora no verão E daqui Mais ou menos Em outubro Começa a cair a chuva Olha o povo O povo estão trabalhando aqui Olha aí Estão fazendo uma capa de brita aqui Bem bacana Que é pra fazer o asfalto Quente em cima E a jubiraca A zona está indo ali A célula A carreta entrou no meio ali Do negócio ali E aí Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo É ferreado Sei que a jubiraca Saiu fora da milha da carreta logo E eu também Sou besta É porque O pessoal confundiu aqui na entrada Mas é isso aí O ser humano é Sujeito a falhas E nós vamos aqui Cabeça de peixe Tranquilidade De boa Mandando um alô aí Pra todos vocês Que estão do outro lado aí Dizendo a vocês Que é muito bom ter vocês Na nossa companhia E a gente Na companhia de vocês E aqui o negócio É Tranquilidade Chegando uma mensagem Pra nós aqui Rapaz A antena zona aí É bruta Tá Nós estamos ligados Aqui na net 100% Maravilha Daqui um dia Nós vamos fazer A aquisição pra nós Da antena dessa aí Do sistema desse aí Da Starlink Pra gente colocar Na nossa caminhonete aqui E viajar sossegado Aí pelo Brasil Afora Sempre conectado Mostrando pra vocês A real situação Nós estamos aqui No trecho entre Porto Velho E o Maitá E eu nem sabia Que eles estavam fazendo Essa mudança Aqui na BR Estão fazendo aqui Um Um novo asfalto Só que é o seguinte Se eles não se apressarem A chuva Começa a cair Aí o negócio Começa A dar ruim É um trecho Até grande Aqui que eles Mexeram E o Anduzão Tá passando Né Agora Tá querendo passar Olha só aí Pessoal Eles colocam Essas varas Aí no meio Da estrada Da BR Pra justamente O pessoal Não usare Aquele Aquela área Onde eles estão Trabalhando Olha só aí E lá Mais na frente Tem máquina Estamos no quilômetro 787 Sentido Manaus Essa contagem Conta-se de Manaus A Porto Velho Tá pessoal Olha só Aqui Máquina Trecho de barro Aqui Eu tô achando Esquisito Isso Aqui Eles arrancarem Arrancarem O asfalto Pra ficar Só no barro Vai estar difícil Será que Aqui não vai gerar Um monte De Um monte De Lama Também Barro Cara Sei não Trecho grande Pra ser Trabalhado Aí Outra parada Nós vamos Mostrar Pra vocês Todo esse Trecho Se você Vier Pra cá Você vai Já saber Como é Que tá Aqui No trecho Entre Porto Velho E o Maitá Se eles Não fizerem Rápido Isso aqui É o asfalto Quando a chuva Começar a cair Isso aqui Vai começar A derreter Porque aqui Quando começa A chover Nessa região Aqui Chove Mesmo Pra valer Eles estão Metendo Parece que É um asfalto Frio Aqui Olha aí Brita Aí Olha o tamanho Dessa máquina Aqui Eita Jumenta De grande Patrozão Na alta Eles estão Misturando Com cimento Alguma coisa Ali Tem muito Saco De cimento Ali Deve ser Outro parecido Aqui Olha só Toma Toma Mais outro Parecido Aqui Tem Não enrola Foi tudo Agora Deve ter parado Lá Trás Fala Escuta Marco Oi Ah Estava testando Aqui Porque eu tinha Bagunçado Ela sentou Em cima Do rádio Descontrolou Tudo Aqui Pois é Deixa eu te dizer Puxa um pouquinho Para frente Só um pouquinho Aí Lá na frente Tem mais Eita Olha aí Pessoal Estamos Estamos passando Por aqui E a obra Está forte Aqui nesse trecho Estão Recuperando Tudo Só achei estranho Que arrancaram as fotos Para dar no barro Ali Olha aí As máquinas Olha só Olha só aí As máquinas Trabalhando aqui No trecho Pessoal Pegado Olha aí Estão recuperando Tudo aqui Aí meu amigo Joel Silva Aí Da outra ponta Da BR319 Que é Próximo de Manaus O trecho aqui Entre Porto Velho E o Maitá Está sendo Restaurado Rapaz Que beleza Sendo Reconstruído Aqui Nós vamos Devagarzinho Aqui Passando Aqui É máquina Para tudo Que é canto Aqui Trabalhando E nós vamos Devagarzinho Aqui De boa Tranquilo Olha só É mochila Pendurada É Nós estamos Aqui Justamente No quilômetro Cinquenta e oito Quem vem De Porto Velho Para o Maitá Quilômetro Cinquenta e oito Quem vem De Porto Velho É o Maitá Olha só E lá na frente Já tem outra Já tem outro Povo Trabalhando Não para Não Aí nós estamos No KM Setecentos Setenta e cinco BR-319 E de Porto Velho Para cá No quilômetro Sessenta Aqui para frente Está bom Está limpo Aí o ônibus Passageiro Fazendo viagem De Porto Velho Ao Maitá O ônibus Da empresa É o Catu Olha o F4 F4 Milzão Chamando Na bota Vai embora Vai embora Nós vamos Só nos oitentinho Aqui Devagarzinho Dando glória A Deus Aleluia Seguinte Eu vi Um barulho Aqui do meu lado E a concorrência É grande Rapaz Procurei Olha onde está Bacia Com um saco De amendoim Aqui Meu Deus do céu Acabou de tomar Uns três litros de café Com pão Gulacha E aí Parece que ela quer O amendoim Só para ela Olha aí O amendoim Fala aí E aí Se defende Ela está segurando O amendoim Para ela Meu Deus do céu Agora Agora eu estou Minha filha Libera um pouco Desse amendoim Aí Para a gente Igual a Heloísa Quem é a Heloísa? A netinha Olha aí A nossa netinha A Heloísa Faz assim Já está com saudade Amor Dois dias Fora De ontem para hoje Não um dia Bom demais Muito bom Graças a Deus E mais material Aqui na beira Da pista Da reforma da estrada Aqui da Restauração Da BR E o verdão Está aí Floresta amazônica Floresta bonita Um pouco de A beira da BR Um pouco desmatado Mas lá atrás Está Floresta bonita E aqui Nós estamos passando Num trecho De igarapé Olha só Aqui tem muito Buriti E vamos que vamos Maitá 106 Lábia 306 Vamos passando Por outra placa Aqui A placa Que é essa Divisa do Amazonas São três divisas Pessoal Um quilômetro Dezoito Depois Mais pra frente Aqui nesse ponto A BR Entra no estado Sai Entra e sai Entra e sai Três vezes É isso aí Vamos embora junto Vamos lá Aqui nós estamos passando Num quilômetro 100 Quilômetro 100 Da BR Sentido Porto Velho É o Maitá Tem um restaurante Aqui Bom Base de fiscalização Aqui do Idaron Garapé bacana Pra pescar Olha só A plantação de açaí Aqui ó Plantação de açaí Pessoal É grande Essa plantação de açaí Nós estamos aqui ó Nós estamos aqui a 60 quilômetros De O Maitá Olha essa mangueirona Bonita Olha só ali ó Sítio São João Como diz o bom nordestino São São João O Lóvis O Lóvis foi ali andando E a placa dele caiu E ele está voltando ali Para buscar E olha onde foi parar Aqui a placa dele Júbiraca Está querendo ir Chegar logo Nesse Amazonas No Manaus Olha aí Rapaz Que coisa não Rapaz a placa voou Caramba E tem uma Um balde É cuia do café É Que loucura Meu Deus Ela estalou todinha E aí Graças a Deus Que quando O cara vinha Assim na tua frente A placa bateu Assim e pulou Para cá de fora Bateu o canto E o cara passou Caraca O caminhão passou Não Outro carro pequeno O caminhão passou Em seguida É Poxa Zepro Não Ajeita a sua parte Ela ainda não Não trincou tudo Ainda Ela está trincando Ainda Cara Ela está no processo De quebrando Ela quebra todinha Meu Deus Olha aqui A gente bateu Está vendo Bateu em algum lugar E nós não Viu Essa placa Afastada É rapaz Aconteceu aqui Um Graças Essa de rosa Aqui Que é Que é a Grilinha Não Nós estávamos Falando no rádio Na hora E eu Mandando mensagem Para a mamãe Dizendo para ela Mamãe Fique em paz Que vai dar tudo certo Rapaz Pois é Olha Clóvis Quando eu vi Foi assim Vupou Que no meio da rua Pulou aqui Fora da estrada Caramba E eu vi Clóvis indo Digo Meu Deus Eu não vi Não vi E Pois é Cara E olha Só O que eu vou dizer Para vocês Aqui A antena Precisa ser alimentado Que é para a gente Não ficar sem internet Brincadeira A parte Mas está aí Eu volto Ponhar ela ali Você joga de fora Vai pegar o que? Matar as plantas Que está ali O que é Que vai matar as plantas O sol quente Não fica Ruim Eu estou acostumado A tomar sol Todo dia Olha aí Pessoal Olha uma área Gigantesca Que está sendo preparada Para colocar A soja E agora Vamos colocar A placa No lugar E agora Pós Pós O Pós Pós Já foi montada a placa aqui da Jubiraca. Agora é só chamar, ai foi, isso aqui é Goiaba Araçá, isso aqui o peixe chamado tambaqui gosta desse alvoar, só que também tem o pescador, Marcos gosta também, canal estrada sem fronteira, almoço, toma o seu almoço. Pronto. Bora. Olha aqui, dona Cleide como é que ela tá. Tá parece um tomatezinho vermelhinho aparente. Agora que começou a pegar o sol, já tá comendo, fazendo, comendo seu almoço, uma Goiaba Araçá, e aí tá vindo um caminhãozão ali, chamando. Graças a Deus. A mulher, se soltasse lá atrás, na frente aqui, bateu. É. Mas a mulher falou que esse tipo de coisa aqui é gambiarra. É? Ela disse? Falou, né? Mas perdoa, rapaz, perdoa que é melhor, cara, né? Sabe como é que é, né? Mas esse aramezinho aqui, rapaz, parece que é gambiarra mesmo, cara. Vambora. Vem pra cá, amor. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Caminhãozão chamando. Vai. Liga o carro. Sai dali. Sai pelo pedinho. Vem pra cá. Depois da, de colocada a placa novamente, lá vai a jubiraquinha. Vem pra cá. Pois é, pessoal, depois que colocamos a placa solar no lugar dela, ela voou, né? Vamos seguindo viagem aqui devagarzinho e sempre, né? Considerando que essa retona aqui pra chegar no Maitá, olha aqui o tamanho das áreas de soja aqui, ó. Gigantesco. Vamos dar uma pausa, faz uma pausa aí. Olha só aí, ó. Trechozão grande aqui. É, estamos nos aproximando de uma outra placa. Maitá, dez quilômetros. Labria, duzentos e doze. Manaus, seiscentos e oitenta e quatro. E nós estamos aqui. O clavão acelerando. Esse trecho aqui arrumaram tudo, ó. Só falta sinalizar agora. Eita, abri. Eita, abri. Nove... Tem três e nove com uma BR-230. Ok. Aqui descendo vai pra um Maitá. Pra cá, nós vamos descendo já direto já para Manaus. Olha aí. Olha, aqui é o posto fiscal, posto da PRF. Aí tem um corpo de bombeiro. E nós vamos seguindo Devagarzinho aqui Seguindo para Manaus A Jubiraca acelerou O clovão E vamos acelerar Olha só O nosso rádio está falando em inglês Para para almoçar Vamos encontrar um rio primeiro Para a gente almoçar Nós estamos aqui pegando um trecho Pegando um trecho Um trecho aqui entre A entrada Da estrada que vai para Manaus Aqui é a BR 230 Que é a transamazônica Desliga o rádio Por favor BR 230 e a BR 319 Esse trecho De uns 30 km Do entroncamento até Na entrada que vai para Manaus Aqui nós estamos passando Devagar devagarzinho De boa Tranquilo Olha o carretão Esse carretão vem lá Do trecho do meio Onde estão levando Material para a BR Olha só O sol Aqueceu aqui Nós encontramos agora Dois Motociclistas Carra vindo aí da BR Aí de Manaus Bem sujo Eu sei Significa que tem poeira Mas também tem um pouquinho De barro Para poeira Esses pneus que nós estamos Levando aí Rodando Para barro É os pneus que estão em cima Da carroceria aí Ficou feio A gente joga os pneuzão E sai rachando E vamos embora Vamos embora Nós estamos agora No trecho aqui Do entroncamento Da BR-319 Com a BR-230 Sentido Lábrea Sentido Manaus E aqui Você vê aqui Do nosso lado A área grande Sendo preparada Para plantio de soja Isso aqui tudo era Pasto de criação De gado Né Agora estão preparando Para Meter a soja Aí ó Ali tinha uma casa Já demoliram tudo Arrancaram a cerca E o progresso Está avançando Região do Amazonas Agora Está se tornando Um produtor De soja A vegetação Nesse trecho aqui É assim ó Porque esse trecho aqui Que eu estou mostrando Para vocês É um trecho Que É um pouco alagado Ali tem uma placa Ali já de É Área Protegida E área Pertencente ao Exército Brasileiro Aqui do nosso Lado direito Ó uma toquinha ali Acelerando E o clovão Na frente aí Ó o prejuízo da placa Que rachou todinha Só que ele ligou De novo aí E a bichinha Está produzindo energia Está funcionando Não sei como é que ela vai se comportar Aí pra frente Porque Vamos deparar com um trecho aí De muito Muito buraco Que é o trecho De estado de chão Da estrada E aí não sei como é que ela vai se comportar Então a castanheira aí É bonita Chegando No Na cidade de Humaitá Pois é pessoal Estamos por cá Estamos chegando aqui no entroncamento Da BR 230 Com a BR 319 Aqui direto vai pra A cidade de Lábria E também Vai pra um local lá Chamado Macacos Né Olha aqui ó A plaquinha aqui ó Manaus Macacos E Lábria O trevo né De entroncamento Clóvis está descendo ali pra Manaus Aqui reto Você vai andar Já vai pegar um barrozão Tremendo aí pra Lábria Duzentos e poucos quilômetros Pra Lábria E nós estamos pegando aqui pra Manaus Olha só aí ó Magazine sempre Trecho em obras Nos próximos quilômetros Olha só Proibido trânsito de caminhões Acima de 23 toneladas Olha só aqui a portaria 6 505 2018 Olha só Execução de serviços de manutenção Conservação Recuperação Da rodovia BR 319 AM Daqui a placa Placa mais moderna Que colocaram aqui ó Realidade 67 quilômetros Careiro Castanho 544 E Manaus E Manaus 656 Vamos lá Vamos seguindo devagarzinho E deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Olha a madeireira Zona bruta aí ó Olha a quantidade de toro aí ó Olha só Aqui na entrada BR 319 Com A BR 230 Aí é madeira de manejo Plano de manejo Olha só E vamos seguindo Vamos seguindo por aqui Aqui a nossa direita É uma reserva Pertencente Ao exército brasileiro Olha só aqui a plaquinha Aqui ó Bem no pau da plaquinha Tem uma mensagem aqui ó Vamos lá ver Ó Jesus Está voltando E aqui tá a placa ó Manaus 655 Manaus 655 quilômetros Vamos lá Vamos seguir Aqui está As primeiras Placas que foram colocadas Manaus aí 640 km Ainda dá pra ler Ó Viu aí Vamos lá A nossa direita É uma floresta Densa né Floresta Floresta nativa Pertencente Ao 54 bis Aí utilizada Pra fazer Operações Sobrevivência Treinamento E estamos aí ó Aqui é outra Madeireira ó Grande E vamos descendo Devagarzinho Na direção Da cidade De Manaus Vamos passar aqui No distrito De realidade Vai dar tudo certo Os trechozinhos de asfalto Que estavam quebrados Arrumaram Mas já está começando a aparecer Os buracos né Floresta amazônica Uma reserva grande Que tem aqui Do exército brasileiro Olha só Olha só a julia Estão na carregada Estão na carregada De tora Eita Aí vem umas 40 tora Vem uma outra carreta ali Olha só E aí E aí E aí E aí